Aplausos Mas está bravo o torcedor aqui embaixo É, até porque o Adriano Morim desceu muito para o lado defensivo Eles querem o Adriano Morim ofensivo Olha o Vitinho, lançamento da Gradial, olha o perigo Gol Está na bola o Vitor Ruas Com a perna esquerda para efetuar a cobrança autorizado lá no miolo Gol O Clisma, o Clisma aparecendo mais na área Olha o perigo, o Vitinho recebeu ali na entrada da grande área Puxou, bateu de longe, foi lá, fez uma defesa, sobrou, bateu Gol Ele continuou, estou sentindo ele Um pouco sozinho Depois desse lance você comenta, vamos lá o Ipatinga, chega pela direita Bora, olha o lance Pelo meio com o Manaus, arranca pela direita, vai achar o Vitinho na ponta direita Vitinho carrega, ele contra o Eduardo Melo Vamos Vitinho, tentou o chute, bateu pro gol Passou perto E aí E aí Deu a vantagem, Lucas Mineiro, pela ponta esquerda, vai tentar o cruzamento, cruzamento, até puteou, disputa de cabeça, mas tira o Neto ali, sobrou com o Vitinho, Vitinho cortou para Alenco, bateu para o gol, Alenca! Pipatinga, é o Sabará, velocidade, inverteu para o Vitinho, quem sabe agora na entrada da área, olha a assistência, pintou o gol, bateu para fora! O Reis tirando o perigo de lá, Márcio, inversão de jogo para o Vitor, Vitor Ruas está com ela, dominou, fez o giro, cruzamento para o Márcio de cabeça! Tenta a abertura de bola, olha a roubada do time do Ipatinga, vem o Vitinho, tem o Renan, trabalhou com o Renan, olha o cruzamento para a área, a bola passa! Dois, ficou pedindo uma falta, o juiz mandou seguir, prendeu um pouco a bola ali, mas conseguiu um lançamento aqui com o Vitinho, o Vitinho chegou nela, dominou, sozinho na área, quem é que chega? Jogadas individuais é que vai dar certo. Lá vai o Vitinho para a cobrança, foi direto! Lucão, caiu! Tá, empurrou o time, vem bola na área do Betinho, Vitinho na cobrança, bateu fechadinho! Vem o Vitinho para a bola, jogou, sempre fechadinho ali! Toque do Cleiton de primeira, presente, Proésio, lançamento na direita, Vitinho, ele é perigoso, Vitinho carregou, armou, bateu, Elesson! O meio está congestionado, começa com o Marquinhos, Vitinho, bateu por cima, tentou surpreender o goleiro. Bola espetada, mais para frente, domínio, bola chega até o Vitinho, Vitinho domina, vai pelo meio, tentativa de lançamento lá pela ponta esquerda, vai chegar o jogador, Márcio Júnior tentou! A defesa bem postada ali, já recuperou a bola, o Vitinho já está com ela aí, já saiu de um, vira tudo novamente! E aí, gente! Coloca a bola no chão Recupera a bola O time do Tupinambás Já vem trabalhando ali no meio de campo Rouba a bola O time do Empatiga Vitinho Mais uma vez Três contra dois Direita Vem chegando o Empatiga mais uma vez Toque pra trás Se apresenta Vitinho pra batida Pelo alto Mas com muito perigo Vem chegando o Tupinambás Vem chegando o Tupinambás A galera ligadinha aqui na Eleven Sports Rouba a bola ali No meio de campo Vitinho Carregava ela Era um lance perigoso A disputa Alex Toca lá na direita pra Vitinho Buscando o jogo Tentativa de tabela Tchou de primeira Abriu na ponta Manaus O jogador do Empatiga Vitinho Deixa o Pablo no chão Na velocidade Ergueu a cabeça Tenta achar alguém Vai lá o Pablo Recupera Mas recupera com falta É falta para o Empatiga cobrar Tentativa de tabela Inscreva-se . Atenção . . . . . . . . Obrigado.